Fala galera do canal Holoka7, hoje vamos fazer um vídeo sobre um clássico e falar as curiosidades dele, vamos falar de A Espera de um Milagre, venha com a gente para o vídeo. O filme A Espera de um Milagre, quem não se lembra, o título original é The Green Mile e ele é um filme feito pelo diretor Frank Darabont, que escalou Tom Hanks e Michael Clarke Duncan para fazerem os protagonistas e o elenco ainda tem Betty Pepper, Sam Rockwell e outros atores como David Morris, por exemplo, nesse grande elenco. O filme A Espera de um Milagre conta a história de um rapaz que foi condenado a cadeira elétrica e os seus últimos dias que é passado antes dele ser realmente executado. E para saber também se ele é realmente culpado ou se ele é inocente desse crime. Vamos às curiosidades, lembra do ratinho Mr. Jingles? O ratinho Mr. Jingles, ele é interpretado por 30 ratos diferentes no longa, então para fazer o Mr. Jingles não foi fácil, os ratinhos se revezaram ali e o Mr. Jingles é 30 ratos diferentes, aquele ratinho muito legal do filme. Outra curiosidade, o ator Harry Dean Stein, ele está no elenco do filme, aparece algumas vezes, só que ele também é homenageado no filme. O diretor coloca dois personagens, o personagem de Harry e o personagem de Dean Stein, que os personagens fazem uma homenagem ao nome do ator Harry Dean Stein. O filme traz na direção o diretor Frank Darabont, quem não sabe também, o diretor Frank Darabont já trabalhou com o Stephen King em outro filme, que é um sonho de liberdade, então a segunda contribuição dele com o Stephen King. E já que eu falei de Stephen King, Stephen King foi o autor da obra original, ele fez o livro The Green Mile, que foi lançado em 96 e depois em 99 sai o filme The Green Mile também com o mesmo nome e no Brasil A Espera de um Milagre, mas isso é inspirado na obra do grande autor Stephen King, que é o autor de alguns livros famosos, principalmente de terror, como It, como Cemitério Maldito e como Carol é Estranha, por exemplo. E dessa vez o Espera de um Milagre também foi baseado numa obra de Stephen King. O filme The Green Mile, ele foi também sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, atingiu 130 milhões em bilheteria, sendo aí um grande sucesso. E para finalizarmos as curiosidades sobre A Espera de um Milagre, vamos falar de onde realmente é baseada essa história. Essa história é baseada em fatos reais e existiu realmente um jovem que se chamava George Stiney Jr. E George Stiney Jr. era um jovem de apenas 14 anos que foi condenado à cadeira elétrica pelo assassinato de duas meninas brancas, uma chamada Betty de 11 anos e uma chamada Mary de 7 anos. E a condenação dele realmente ocorreu, ele ficou 81 dias passando por isso e ele andava com a Bíblia dele todos esses dias e dizendo que ele era inocente desse caso. E esse caso ele foi julgado em apenas duas horas e a condenação sai depois de 10 minutos. No júri só tinha juízes brancos e ele foi condenado e realmente aconteceu aí a execução dele, mas 70 anos depois foi provado a inocência de George Stiney Jr. E isso fez com que o Stephen King usasse essa história como inspiração para fazer o The Green Mile, então realmente é uma história muito interessante ali, uma história de injustiça, mas é uma história que o cinema realmente tem que contar, essas coisas que acontecem de racismo e injustiça. Em tempos atrás aconteciam muito mais vezes e inspirou aí a grande história de A Espera de um Milagre. Então esse vídeo aí fica em homenagem aí ao injustiçado George Stiney Jr. e o filme A Espera de um Milagre que é um filme maravilhoso. Valeu galera!